As saudades que eu já tinha na minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar Mudeste o primeiro andar A contar-lhe tudo o céu As saudades que eu já tinha na minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar Mudeste o primeiro andar A contar-lhe tudo o céu Do céu Do céu Do céu A vida vai torta Já vai sem direita O azar persegue Esconde-se à espreita Cada um passo Que fosse o correto Eu nunca fiz nada Que batesse certo E enquanto esperava No fundo da rua Pensava em ti E em que sorte era a tua Quero-te tanto Quero-te tanto A carga pronta e metida A carga pronta e metida nos contentores Mudaram todas as cores Mudaram todas as cores Não dou nada Não vou Não vou nada Não vou nada A ver os sonhos partirem A espera que algo aconteça A despejar a minha raiva A viver as emoções A desejar o que não tive Agarrado às tentações E quando as nuvens partirem O sol azul ficará E quando as trevas se abrirem Vais ver o sol brilhará Vais ver o sol brilhará Não, não sou o único Não sou o único é olhar o céu Não, não sou o único Eu não sou o único Não sou o único é olhar o céu A qualquer dia A qualquer hora Hoje estou irá Para sempre Mas entretanto Enquanto tu duras Tu pões-me Tão quente Já sei quem quer ver Na tua fogueira Mas será sempre Sempre à minha maneira E as forças que me empurram E os muros que me esmulham Só me farão lutar À minha maneira 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 Uhul! Bem-vindos à segunda parte deste Alomar de Paulo hoje Tchau!